O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 32 OCUPAR PREVIAMENTE O JARDIM DO CORAÇÃO OS PAIS COMO JARDINEIROS O Senhor confiou aos pais uma obra sagrada e solene. Devem cultivar cuidadosamente o solo do coração. Podem assim ser colaboradores de Deus. Ele espera que guardem e cultivem cuidadosamente o jardim do coração de seus filhos. Devem semear a boa semente, erradicando toda a erva má. Cada defeito de caráter, cada falta na disposição, devem ser cortados. Se permitidos permanecer, marearão a beleza do caráter. Pais, vosso lar é o primeiro campo a que sois chamados a trabalhar. As preciosas plantas do jardim do lar exigem vosso primeiro cuidado. É vos indicado vigiar pelas almas como quem deve dar conta delas. Cuidadosamente considerai vosso trabalho, sua natureza, sua influência e resultados. Tendes diante da própria porta pequena gleba de terra para cuidar. E Deus vos fará responsáveis por esta obra que vos pôs nas mãos. CULTIVANDO O JARDIM Grande erro! Permitem que, durante anos, o inimigo semeie no jardim do coração. Experimentam, no período do crescimento, princípios errôneos. E, em muitos casos, todo o trabalho posterior feito nesse solo de nada valerá. Alguns pais têm permitido que seus filhos formem hábitos errôneos, cujas marcas podem ser vistas durante o resto da vida. Sobre eles recai este pecado. Esses filhos podem professar ser cristãos. Mas, sem uma especial obra de graça no coração e uma completa reforma na vida, seus hábitos passados serão vistos em toda a sua experiência e exibirão apenas o caráter que os pais despermitiram formar. Não se devia permitir aos jovens aprender o bom e o mal indiscriminadamente com a ideia de que, com o tempo, o bem predominará e o mal perderá sua influência. O mal aumentará mais depressa que o bem. É possível que, depois de muitos anos, o mal que aprenderam seja erradicado. Mas quem se aventurará a isto? O tempo é curto. É mais fácil e muito mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos do que arrancar a erva má mais tarde. Impressões feitas no espírito dos jovens são difíceis de apagar. Quão importante, então, que essas impressões sejam da espécie desejável, que as faculdades elásticas da juventude sejam orientadas na direção certa. Semeadura e cultivo Nos primeiros anos da vida da criança, o solo do coração deve ser cuidadosamente preparado para os chuveiros da graça de Deus. Então, as sementes da verdade devem ser cuidadosamente semeadas e diligentemente cuidadas. E Deus, que recompensa cada esforço em seu nome, insuflará a vida à semente semeada. E aparecerá primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Demasiadas vezes, em virtude da ímpia negligência dos pais, Satanás semeia sua semente no coração dos filhos, e uma colheita de vergonha e de tristezas é o resultado. O mundo está hoje destituído da verdadeira bondade, porque os pais têm deixado de unir os filhos a si no lar. Não têm evitado a associação deles com descuidados e negligentes. Daí irem os filhos para o mundo a semear a semente da morte. A grande obra de instrução da eliminação das venenosas e daninhas ervas más é das mais importantes, pois, se deixadas a si, essas ervas crescerão até dominar as plantas preciosas de princípio moral e de verdade. Se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita de ervas nocivas e daninhas que será difícil exterminar. Portanto, o solo deve ser trabalhado, e as ervas más subjugadas antes que as preciosas plantas possam ser cultivadas. Antes que as valiosas plantas logrem crescer, deve-se primeiro semear cuidadosamente a semente. Se as mães negligenciarem a semeadura da preciosa semente e, ainda assim, esperarem uma colheita de preciosos grãos, ficarão desapontadas, colherão espinhos e cardos. Satanás está sempre atento, preparado para semear sementes que germinarão e darão farta colheita segundo o seu caráter. Eterna vigilância deve ser mantida com respeito a nossos filhos. Com seus multiformes processos, Satanás começa a atuar no temperamento e na vontade tão logo nascem. Sua segurança depende da sabedoria e vigilante cuidado dos pais. Eles precisam apegar-se ao amor e temor de Deus, a fim de ocupar previamente o jardim do coração, semeando a boa semente de um espírito reto, de hábitos corretos e do amor e temor de Deus. Desdobrando a beleza natural Os pais e os professores devem buscar com muita diligência aquela sabedoria que Jesus está pronto a dar, pois estão lidando com mentes humanas no período mais interessante e impressionável de seu desenvolvimento. Eles devem ter em mira cultivar por tal forma as tendências dos jovens que em cada estágio de sua vida possam apresentar a beleza natural própria daquele período, desdobrando-se gradualmente como acontece com as plantas e flores do jardim.